Fala galera, Wander na área, quem desacreditou, aí tá aí ó, X1 2014, BMW, entendeu? E eu tive que vender MXJ pra tá comprando esse carro aqui, entendeu? Acabei quitando já, eu fiquei com a MT-03, que tá aqui do lado, e a BMW, vou mostrar pra vocês agora aqui, o carro inteiro Wander Maromba tá de volta no YouTube, vai compartilhando, vai seguindo, tem até um negócio de suporte aqui ó, que da hora Abre aqui ó, tem uns par de botão aqui ó, que você fica meio maluco ó, olha o naipe dessa chave galera, olha só Não é uma chave normal, não é uma chave comum, você tem que colocar aqui ó, esse negocinho aqui ó, tá vendo? Tá vendo? Coloca aqui ó, olha lá, aperta aqui ó, no P, segura o freio, tá ligado? Lá embaixo, o freio, e é automático velho, só não precisa soltar muito, eu vou ligar, só vou ligar pra vocês verem ó Tá vendo? Só ligar pra vocês verem como que é, aí ó, põe no neutro, tá vendo? Somzinho da hora Pra desligar, apertou, puxou, tirou a chave, certo galera? E é isso aí, eu tô com a BMW e com a MT-03, aqui ó, tá vendo? Chave no contato, aqui certinho E falaram pra mim, ah, a XJ não é sua, é do seu colega, que jeito, acabei de vender ela Pra comprar a BMW, e vou comprar a XJ de novo galera, aí ó Essa aqui é a MT-03, ó, pra quem não conhece, ó, tá vendo? Aí ó, mil bala também ó, uma motinha da hora, econômica, boa, pra andar macia E eu vou tentar vender ela, pra pegar a XJ de novo, entendeu? É um projeto aí, ficar com a BMW e uma XJ6 Aí ó, banco de couro Tá vendo aqui? Tá meio apertado, aí eu vou do outro lado aqui rapidão E é isso aí galera, ó O porta-malas é o seguinte, mano A gente vai ter que segurar aqui Abriu Olha lá, porta-malas Suave Olha o tamanho, ó, grande Entendeu? Espaçoso E é um carro, mano, tipo É alto nível, né velho Então é difícil chegar nesse nível assim Igual eu cheguei Através dos vídeos da internet, gravando pro TikTok, pro Kawaii, pro YouTube Mas eu cheguei, velho Uma luta, luta grande Pra conseguir isso aqui Olha aí, ó Olha o design, ó Bacana demais, velho É um carrão mesmo Carrão mil bala mesmo, tá ligado? E é isso aí, galera O projeto Do canal aqui É trazer minhas conquistas Trazer meus vlogs do dia a dia Entendeu? E é isso aí, mano Aí que como que tá A bitela Ó Moto na garagem A BMW Ela é aro 17 Olha lá Pneuzão, monstro Galera Sabe quanto que é um pneu Disso daqui, velho É mais de 1800 reais Cada pneu Se furar Um prejuízo é grande, hein Fora o IPVA Mas é isso Tamo evoluindo Tamo crescendo Entendeu? Tamo inovando Olha a frente Olha a frente dela Como que chama atenção, galera Tá vendo? Olha só O pneu já Com o aro 17 Com essa frente aqui, ó De cachorro de rico O bagulho fica monstro Olha lá Daquele jeito aberto Assim, ó Tá vendo, galera? Que bagulho monstro, velho Então eu quero Trazer a motivação Pra vocês Que vocês também podem, velho Conseguir isso aqui E conquistar, entendeu? Fora isso Tem a casa, né? Olha aí, ó Geladeira Fogão Faz dois meses que eu mudei aqui Falta comprar o guarda-roupa Comprar Uma Máquina de lavar Certo? Tá uma bagunça aqui Não liga, não Uma bagunça Vou mostrar pra vocês Aqui minha casa Tem essa parte também aqui, ó Aí, ó Cama Suave Aí, ó Tá vendo? Guardar roupinha É... Não sou Não sou alto nível, né, velho Tô chegando lá Tô tentando Então eu depositei Quase toda a minha grana Nessa BMW Tô recuperando dinheiro Logo, logo E vou tá lançando a XJ de novo Mas eu tenho que vender aquela lá, entendeu? Pra que ficar com duas motos também, né? Foda Mas esse é o projeto, velho Entendeu? O projeto do canal Tô de volta Quem não segue lá no Instagram Segue lá no Instagram Vanda Armaromba Vou tá lançando lá Vários conteúdos motivacionais pra vocês Vou abrir aqui Ai, caraca Vai lá no meu Instagram, galera Que eu vou tá... É... Comenta assim Vim pelo YouTube Eu vou tá mandando Um pix Pra gerar o que for lá E marca seu amigo no comentário Que ele vai ganhar também, entendeu? Só chamar eu lá no Instagram Vanda Armaromba Oficial Que eu vou tá Fazendo isso daí, mano Entendeu? E eu vou tá chamando a galera Pra gravar comigo Que eu vou montar uma casa de conteúdo É um projeto futuro Ainda tá em construção Esse projeto na minha mente, entendeu? E a gente tem que trabalhar com o cérebro, irmão Entendeu? Entreguei currículo pra caralho Trabalhei em firma E, mano Tô sendo motivado por mim mesmo Ninguém Chegou em mim e falou Tô, dinheiro Não, tem que correr atrás, velho Entendeu? Nada cai do céu Deus te dá sabedoria Te dá inteligência Te dá saúde Força de vontade E você que faz a sua vida Você que corre atrás do seu objetivo Do seu sonho Das suas metas E vai até o fim Que você consegue chegar lá, velho Eu consegui Eu cheguei Por que você não consegue? Eu via muitos caras ricos aí, ó Comprando carro Comprando Moto Casa Eu falei Um dia eu vou chegar Através da internet Gravando vídeo pro YouTube E pras redes sociais Tô aí, ó Fazendo dinheiro só com a rede social, galera TikTok Monetizado Kawai YouTube Facebook Então dá pra tirar uma grana alta aí, galera Beleza? E é isso, galera Tamo junto Vander Maromba na parada Mostrei pra vocês aí os veículos Logo, logo tem mais em breve Espero que vocês gostem Entendeu? Do conteúdo Ó MT-03, mano O bagulho é monstro Mais a BM Tamo junto Um forte abraço E pra você que vê até o final do vídeo Vai no meu Instagram Vander Maromba Pix de 100 reais Pra quem lá comentar Vim pelo YouTube Marque seu amigo Quem marcar mais pessoas Ganha mais dinheiro Beleza? Tamo junto Um forte abraço E aí E aí